Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para apresentar para vocês e fazer a demonstração do stand gourmet e do stand egg. O stand egg é totalmente texturizado por dentro, tem uma marcação onde a quantidade de água para você colocar e depois despejar o ovo e levar ao micro-ondas por 1 minuto e 15 e estará pronto o seu ovo sem óleo com uma alimentação saudável. E você coloca no stand gourmet porque ele tem uma tampa com furos para saída de ar e garantir o cozimento perfeito do seu ovo. Vamos fazer? Vamos lá, vamos pegar a água, colocar a água na quantidade, na medida que está aqui marcando no stand egg. Isso. Agora vamos colocar o ovo. Sem estourar a gema. Vamos colocar o outro ovo. Agora vamos colocar o sal. Vamos levar ao micro-ondas por 1 minuto e 15 segundos, depende da potência do seu micro-ondas. Agora chegou o momento de nós olharmos como ficou o nosso ovo. É 1 minuto e 15 minutos para cada ovo. Então se eu coloquei 2 minutos, tem que ser 2 minutos e meio. Aqui está. Vamos colocar aqui no prato o nosso ovo. Prontinho.